Fala aí pessoal, aqui eu vendo Xtreme, ai meu cadáver fugindo, maldito, igual um rato, trazendo mais um vídeo de Pokémon Xtreme galera, estamos mais uma vez aqui com o Rafa, Backslok, ei Rafa E aí galera pessoal, tudo bem, beleza, como vai, tudo bem? Bom, a galera tá falando pra tu postar mais vídeo de Pokémon Rafa, de Minecraft, o canal do Rafa tá aqui na descrição galera Sim? Seguinte galera, nós temos esse cadabra, maldito aqui, e eu quero que ele, abre cadabra, não, nós temos o cadabra exato, e eu quero que ele evolua pra o Alakazam Alakazam, isso é mole pra gente cara Então, a gente tem que fazer uma troca Rafa Tem, tem que fazer, vem cá que eu vou te dar uma fio, vem cá Ah, ok, pecado, mafio tão bonzinho que fica falando dele só pra ele não tá aqui mano Tô te dando uma fio aqui, opa, tá, tá, peraí, deixa eu cancelar, cancelei Agora troca de volta, cancelei, vambora Beleza, eu nem vi quem tu me viu, ah, tu me deu aqui, ok Eu te dei uma fio, pô Ah, tá evoluindo, tá evoluindo, Rafa Será que ele vai ficar pequenininho com uma pulga assim mesmo, quando ele virar o Alakazam, mano? Eu não sei, eu acho que vai, mano Não acredito que ele vai ser uma pulga pro resto da vida Cresce, cresce, maldito, cresce Então é todinho, dá todinho pra ele Pelos poderes de igreja que o cresce, mano Ó, evoluiu Mas ele tá pequenininho igual Tu não consegue ver, né? Não, não consigo, você tem que tacar ele pra mim Vê se você consegue montar nele, imagina Ah, não é possível Não dá pra montar nele não Mas olha o tamanho do bicho, velho Olha as colherzinhas na mão dele Olha o bicho, velho Bom, galera, nós vamos ali no ginásio que o Rafa fez, do coraçãozinho De Pokémon de lá, Rafa É Pokémon de Poison Veneno Veneno Cara, no meu último vídeo, eu fui tentar entrar aqui Eu fiquei com a raiva tua Por quê, cara? Porque tu criou esses ginásios, mano Mas não é por aí que vai, velho É por aí, então, então vai Olha o caminhozinho aqui, ó Olha o caminhozinho bonitinho aqui, ó Tá, então vamos, então Vai rápido Ai Mas tem as plantinhas, mano As plantinhas, os bichos saem lá do meio escondido, mano Ó Ó Viu, é suave Aqui nesse cantinho, velho Toda hora eu só parava nesse cantinho Da outra vez um Taurus me parou, mano Depois uma Écans Écans É porque no minimapa não dá pra ver Ah, não dá pra ver no minimapa Ih Sou uma besta, mano Fica aí, fica aí Fica aí Cara, que tu teleportou de volta Teleportei de volta e pisei, pá No pressurio plate É muita tecnologia, mano Eu não tô acostumado com essas coisas, não Eu quero ter um negócio desse na minha casa, Rafa Os teleportes? Aham Vou botar, vou botar um pato maneiro lá Ah, então fechou Beleza, galera Ah, meu primeiro pokémon tá aqui o Alakazam, cara Eu coloco o Vibra Vou deixar o Alakazam mesmo Ele vai com o Alakazam É um hitkill Será? É um hitkill, pô Então vamos ver Mas eu vou gastar os O Tudo deles de uma vez Psycuts, mano Vamos ver esses Psycuts como é Cara, o Grimmer do cara Leva 35 Não vai ser hitkill, não Não vai ser hitkill, não E tá travado, eu acho, já, hein Waiting Ai, maldito Não acredito Toda batalha meu jogo trava Maldito Olha Desconectei do server Eu imaginei, pô Certo, galera Renisei aqui o Minecraft Maldito, Rafa Por que acontece essas coisas, Rafa? Ah, também não sei Acontece comigo também Olha, foi bom que o primeiro treinador bugou Olha que ladrão O segundo também tá bugado, Rafa Que ladrão Eu vou tacar uma pokébola nele, não Eu quero passar na moral, mano Olha Eu vou passar na moral Porque eu sou doente, mano Olha lá, o Lacazan vai dar uma porradinha Só, olha lá Ih É hitkill Golbat Esse Psycut Nossa Nossa Mata Eu tenho que ser o primeiro a atacar sempre, mano Eu vou ser o primeiro a atacar sempre Senão eu tô ferrado Tem que ser Tem que ser o ataque Psyc, mano Psycut ele é ruim Beleza Matei Matei, matei Boa Beleza Essa já chamou pro pau Muck Muck Ih, o Muck vai me matar Matou Ih Lampard Lampard, eu não sei se ele tá com um ataque bom Ele é bom contra Ghost Eu vou dar um Ghost nele pra ver O Lampard Não, o Muck Nossa Nossa, velho Eu não sei se eu escolhi os Pokémon certos não É, o Lampard é de fogo e fantasma E fantasma, exato Charbock Vai brava, mano Vai brava Não, ele não dá dano em Poison, não, mano Não? Não Quem, o Lampard? O Lampard não dá dano, não Então, beleza Eu vou tentar chegar até o Pokémon, mano Se eu conseguir chegar lá Eu troco depois o Lampard É, só tu voltar na base rapidinho Vai brava Vai brava é bom Vai brava é de chão Mas tá tomando budoada pra ele Arbock Colf Vai pra matar o Hit, ó Será? Talvez Vai brava O Koffe matou Morreu os dois, mano Agora eu vou chegar lá O Koffe explodiu Eu vou chegar até o final com o Eracross, mano Vou chegar até o 5 com o Eracross PSN é o que? Eu tô possuído Pois não é Você tá envenenado Beleza Mas ele consegue dar o Hit ainda, né? Você consegue, consegue Envenenado você só perde um pouquinho de vida a cada round Beleza Olha lá O Eracross é muito forte Nossa É forte Abaixo também Viu como que ele é forte? Meu Deus Caraca, mano Calma, calma Calma Tá indo bem Tá indo bem Essa evolução do Koffing É Hitmonlee Hitmonlee Dá uma voadora na cara dele Por favor Não mata o meu Hitmonlee, cara Nossa Os Pokémon que estão em um level muito alto É muito maldito, velho Ué Você tem que ir evoluindo, pô Que isso? Que isso? Ele é muito forte, mano Ai, caraca Matou o nosso Hitmonlee Só tem mais um Só tem outro Psíquico Não tem? Tem Tem, boa Hypno Vou dar um Psyche nele que o Psyche é sempre bom, mano Aí Se eu for o primeiro a atacar eu ganho sempre Nidorino Beleza Cheguei? Chegou, chegou Mas ele só tem um Pokémon Vamos voltar lá na base pra recuperar Eu só quero ver qual é o Pokémon dele Rapidão, mano Vamos jogar aqui o nosso Hypno Vai, Hypno Ih, ele nem aceitou o combate Clica com o botão direito nele Tô clicando com os dois até Que isso, cara Ah, foi Aí, foi, foi 70, velho Como é que eu ganho disso? Ele é 5 level mais alto do que o Sol Pokémon mais alto Caraca Então eu não posso trazer o Eracross, não Eracross tá te ferrando Eu vou trazer ele, não Não vou trazer o Eracross, não O Easy Beleza Nossa, se eu chegar aqui Mas Pokémon aqui, cara Sem o Eracross Eu ganho esse cara Então, vamos lá Vamos lá trocar Eu te dou mais dica, lá Beleza, beleza Mas eu não tenho muito Pokémon Psíquico, não É Psíquico e de Grama que eu preciso? É, Psíquico Não, Psíquico e de Terra Grama leva porrada deles Beleza, Psíquico e de Terra Eu fico perdidão nisso aqui, mano Já te vi É Meu Deus Vamos lá, vai me falando os Pokémon que você tem aí Que eu vou te dando dica Tá, deixa eu dar uma restaurada neles aqui Os que eu trouxe foi O Alakazam Vibrava Lampard Eracross Hitmonlee E Hypno Eu vou tirar daqui o Lampard Poliwag Tá, tirei o Lampard Eu tenho aqui agora Eu não tenho Pokémon bom pra lá, não Ó, o Lampard tira Tá, tirei o Lampard Eu tenho aqui o Venossaur O Eletrode Poliwag Não, peraí Eles dão um de dano e você dá meio neles Não, então não é bom não Não é bom não Então eu vou deixar o Alakaz For O Alakaz deixa aí Tá O Slowbro é bom Contra eles Slowbro, vamos ver Slowbro O Slowbro Ele dá Ele é de Ele é psíquico Slowbro é de água e psíquico Então eu vou levar ele Pode levar Beleza Mas aí você bota alguns ataques psíquicos nele Certo E agora não tem mais nenhum Pokémon assim, cara Tem o O Serpério Não sei se vale a pena levá-lo Não, o Serpério era de grama O Ritmon Lee Eu levo ou eu deixo aqui? Ritmon Lee? Na verdade eu não tenho Pokémon bons aqui agora Ah, eu tenho aqui, ó O Drapion Drapion? Deixa eu ver aqui Ele não é de Ah não, ele é possion É Veneno É, o Drapion é de Poison Então não Cara, não sei qual que eu levo Elétrico não vale a pena nenhum, né? Elétrico? Não, elétrico é uma vez de dano que eles dão e uma vez de dano que você recebe É igual, né? O Onix é bom, você tem o Onix, leva ele Eu não tenho Onix Eu matei meu Onix ao invés de pegá-lo Ah, você tem algum Golem? Não, mano Eu vou ver aqui, galera Beleza, galera Fizemos as trocas ali dos Pokémons O primeiro me chamou pro Fight de novo O nosso Alakazan tomou um Hit apenas O Rafa já tá aqui olhando Vamos lá, vou torcer, vou torcer Pra ver a besteira Nossa, a câmera fica muito ruim, né, mano? Fica, fica horrível Meu Deus Eu tirei o Era Cross, galera Que, tipo Cara, eu tô com o Slowking, Rafa Vamos, vamos só o level 62 com o level 36 Vamos ver Ih Meu Slowking já foi Meu Slowking só, só olhou, mano Isso Beleza Ela vai dar um ataque muito forte também Não, o Alakazan deu a Void Boa Beleza, beleza Beleza Boa Boa Boa, boa, moleque Ganhou um level ainda Muck, mano O Muck é o que se transforma na gente Não sei Ih, caraca Não, o Muck é de É gozimento O Mafio tem um Pokémon Que se transforma na gente, mano Depois você vai ver Ah, tá ligado É o Dito Dito, velho Nossa Alakazan já foi embora pro Golbat Calma, calma Eu tenho aqui o Marowak Slowbro Vibrava e Hypno Vou colocar o Marowak, mano Marowak Marowak Nossa Ele vai levar Pokémon Psíquico Pokémon de Pedra Pokémon Elétrico Tem sobre o Mobot Cara, eu acho que Nossa Ai, leva Ai, ficou um pedacinho, mano Eu tinha que atacar primeiro agora Marowak Beleza, não faz mal Se ele não der dano na gente Eu vou colocar o Vibrava Vou deixar o Hypno pro final Vibrava Vibrava Dá um Eu não consigo trocar Vou morrer Já era o Vibrava Beleza Slowbro e Hypno Tá com algum Pokémon Algum ataque psíquico nele Tá, meu Slowbro Só tem ataque de água, mano Caraca, velho Não acredito que eu não vou morrer pro Golbat Olha Tá Bag Caraca Pokémon Hypno Maldito É que ele tá dormindo Vai Boa Caraca Ganhou, ganhou Era o último Era o último Uh Aí, moleque Aí, cara Caraca Eu tava ficando tenso, Rafa Galera Vai ficar tenso Fazer uma massagenzinha aqui nas costas Fazer Ah, caraca Tua mão é pesada, mano Eu tô feliz aqui Ganhando uma massagenzinha nas costas Galera, seguinte Eu vou pedir pro Rafa Ele é muito construtor Dá uma reformulada na nossa casa lá Pra gente colocar nossas insígnias Nós temos umas duas insígnias pra colocar, olha Temos essa do arco-íris E essa aqui da alma, mano Olha o óculos saindo Não faz Eu sou mágico Levanta o óculos Alá Como é que tu faz isso, mano? Eu sou mágico, mano Eu só não fico de cuequinha aqui porque Não vai dar certo Beleza Galera, o canal do Rafa tá aqui na descrição Passem por lá Esse maldito entende muito de Pokémon E é isso Valeu, Rafa É nóis, Venom Tamo junto Valeu Pessoal, obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri